Atenção internautas do Portal Process, em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, falamos ao vivo aqui de Sérgio Veículos, já são agora 11h31, estamos ao vivo aqui com esse rapaz louco, louco, louco. Preparou galinha morta para nós hoje, Sérgio? Galinha morta para esse sábado, incrível. Amanhã você vai estar funcionando normalmente, né, Sérgio? Sim, amanhã, domingo, nós vamos estar abertos das 8h às 1h da tarde. Onde nós estamos? Nós estamos na Avenida José Carlos Juiz, em frente à Feira do Bosco, a tradicional Feira do Bosco. Amanhã a Feira do Bosco vai estar maior, vai pegar um pedaço aqui da Mastropieta, do outro lado já está o Sérgio Veículos. Com certeza, a pessoa que vai ir na feira comprar seus alimentos também vai ter oportunidade de estar presenteando a nossa loja. É, vai comer um pastel e depois comprar um carrinho, show de bola. Com certeza, Fábio, vamos estar com promoções, taxas imperdíveis. Falando do carrinho, não, carrão. Vamos ver isso aqui, ó. Podemos fazer uma galinha morta desse gol aqui, Sérgio? Sim, vamos fazer desse gol hoje, Fábio. 2010, G5, nós vamos fazer uma galinha morta especial desse carro. Então vai, pode escrever a galinha morta lá, porque quando ele fala que é galinha morta já é bom, galinha morta especial. Então, deixa eu ir mostrando aqui, do lado. Está bonito, rapaz, olha só. Tá, já escreveu galinha morta? Já está, já está tudo certinho. Quanto que vale um carro desse certo? Esse carro, preço natural de FIP, Fábio, é em torno de 22, 23 mil reais. Nós vamos fazer uma galinha morta hoje e amanhã de apenas 18 mil reais. É? Tudo isso, desconto? Com certeza. 4 pontos, desconto? Vai ser esse desconto aí, 18 mil reais à vista esse carro. Então vai. Aqui tem que registrar escrevendo. Então vai, escreve aí. 18 mil, é? Rapaz, galinha morta. Galinha morta é um 2010 G5. Deixa eu mostrar ele do lado aqui, porque ele está bonito. Né? Ele é básico, é show de bola esse carro. Nunca fiz isso no galinha morta, eu vou fazer hoje. Já que nós estamos ao vivo mesmo, vamos mostrar ele por dentro, né, Serjão? Ei, coisa boa. É bonito, ó, tudo arrumado. Também 2010 é sensacional. Dá para fazer mais um? Eu vou virar aqui para não pegar muito brilho. Vamos fazer também, Fábio, dessa Zafira 2001, tá? Atrás de você aí, só para quem está vendo o internauta, esse é o Dr. Juan. El Cubano! 7 lugares, Fábio. Ela anda em 2001, 7 lugares. Vamos fazer uma galinha... Repete aí, porque o rapaz do escapamento ali, acho que ele quer vender o escapamento, toda a moto. Sim, é uma Zafira 2001, 7 lugares, tá? A gente vai fazer um preço promocional de galinha morta, nesse final de semana, por apenas 18 mil reais. E quanto vale um carro desse? Um carro desse, geralmente, gira em torno de 22, 23 mil reais. Também? Vai dar 5 mil descontos também? Estamos dando desconto, Fábio. É para todo mundo que está precisando desse tipo de carro ou outros automóveis que venham a ser veículo, nós vamos estar com a melhor taxa, a melhor avaliação, a melhor aprovação e vamos estar nesse final de semana, especialmente, fazendo esses preços especiais. Nesse sábado até? No sábado até às 18 horas e amanhã, um horário especial das 8h à 1h da tarde. Vai lá, põe a galinha morte, então, porque esse aqui, amigo... Com 5 mil descontos, Férgio, quanto que ele vai ficar? Vai ficar por apenas 18 mil reais. Então já escreve 18 mil reais. Rapaz, é... Nossa, é um desconto bom, né? Com certeza, Fábio. É o que eu sempre costumo dizer com nossos carros, são carros sempre revisados, carros com procedência, você que está precisando do seu carro e quer uma taxa boa, uma avaliação boa, vem até Sérgio Veículos. Esse final de semana, com preços arrasadores, ofertas imperdíveis, que você tem que vir aqui comprar o seu carro. Muito bem. Bom, nós estamos na... José Carlos Rueda, que número? 780. 780, aqui no Jardim do Bosque, bem em frente à Feira do Bosque. Bem em frente à Feira do Bosque. É o Sérgio Veículos, esse homem louco que está dando 5 mil de desconto para você comprar o seu carrão. Eu vou mostrar, pode mostrar? Pode. Pode mostrar? É calorão lá, ó. Ó o estilo do homem aí. Eita, paga. Ao vivo? Não tem como cortar, né? Não tem, não tem. Não tem. Que horas são? Deixa eu ver. 11h35. 11h35. Estamos ao vivo, 11h35 da manhã desse sábado até as 18 horas. Então faz o convite, pessoal, que vai vir na feira amanhã. Então, pessoal, vocês já sabem, o Sérgio Veículos, esse final de semana, aqui na Avenida José Carlos Rueda, número 780, telefone 3384-9995, a nossa equipe está esperando você com ofertas imperdíveis, taxas especiais e, nesse final de semana, com um banco de prontão para dar aquela aprovação muito rápido para você que está precisando do seu carro. Esses dois carros aqui dão financiamento, Sérgio? Com certeza. Os dois carros dão financiamento praticamente total. Vai depender muito da ficha de cada pessoa, Fábio. Mas dependendo da ficha, conseguimos uma aprovação total do veículo. Então, beleza. Ó, Zafira, 2001, 7 lugares, 18 mil reais. E esse Gol, G5, 2010, 18 mil reais. Está afim de comprar um carrão bacana? Ó, fazer uma transição bacana aqui. Aí, ó, que bonito. Sérgio Veículos. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Process. Ao vivo, pode cortar aí, João Simão! Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal 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 do